O mês de outubro chegou e com ele também chegou a agenda de dividendos. As empresas que vão fazer pagamentos neste mês já disponibilizaram as informações, as datas e também os valores. Neste vídeo nós vamos falar sobre dividendos, sobre a agenda deste mês. Então se interessou, fica comigo que a gente tem conteúdo de qualidade. A agenda de dividendos deste mês, então, tem uma cortesia da Levante, parceira do canal. Este relatório é gratuito, está aí na descrição deste vídeo. Assim que acabar o vídeo, vai lá e baixa o seu relatório de forma gratuita. O link está na descrição, está aí aparecendo para vocês o relatório. E se você baixar esse relatório uma vez, você terá os próximos. Bom, rumo então à nossa liberdade financeira, viver de dividendos. Me perguntaram se eu já vivo de dividendos. Já tenho uma receita considerável de dividendos, mas ainda continuo trabalhando, produzindo conteúdo, porque eu me considero ainda jovem e novo com força de trabalho. Para este mês, temos 11 empresas que já anunciaram a distribuição de dividendos. Quando eu falo de dividendos, entenda aqui também o juros sob capital próprio. Para falar com mais profundidade, neste vídeo, eu separei aqui duas empresas que a gente vai aprofundar. São 11 que vão pagar, mas a gente vai aprofundar em duas. Então, as outras nove, dá uma olhadinha lá no relatório que está show de bola. E como eu já tinha falado, se você clicar e baixar o relatório uma vez, todos os meses você vai receber o relatório de graça, hein? De graça das empresas que fazem a distribuição de dividendos todos os meses. Então, você terá lá no início do mês já a sua agenda de dividendos para saber se as ações que você tem em carteira vão pagar dividendos. Geralmente, eu recebo dividendos aí de forma recorrente. Então, não vai precisar baixar nos outros meses. Para este mês, então, eu separei a Vivo. Olha só, a Vivo tem o Ticker VIVT3. Ação com final 3 é uma ação o quê? Ordinária, isso mesmo, a ação ordinária, que é aquela com preferência para votação. Preferência não, com, digamos assim, o benefício de votação. Ação com 4, final 4 é a ação preferencial na preferência dos dividendos, mas aqui a final 3 é a ação do sócio, a ação que te dá direito a ir lá na Assembleia e votar. Bom, então, olha só, o dividendo aqui, a data com foi dia 28 do 12 de 2020, então, já perderam aí essa data, quem não tem essa ação, mas se entrar no próximo pagamento, poderá receber os dividendos. Então, a data com já passou e a data do pagamento vai ser no dia 5 do 10. Olha só, estamos gravando aqui no comecinho do mês, então, na próxima semana, já tem dividendos na conta de quem tem ação de telefônica a Vivo. Tem a Vivo na carteira? Terá na semana que vem dividendos. E olha só o valor bem atrativo, hein? R$0,71. Olha, R$0,71, bem bacana. Depois você vai ver quanto é que está custando a ação da Vivo, acima de R$40. Mas a Vivo não vai pagar só aquele valor, tem outro, olha aqui, também vai pagar dividendos na mesma data, 5 do 10 de 2021, R$0,94. Olha, bem atrativo aí esses dividendos que serão pagos pela telefônica. A próxima ação que vai fazer o pagamento é a ROME. A ROME, o ticker é ROME 3, outra ação com o final 3. Vai fazer pagamento de dividendos. A Datacom também já passou. Peterson, mas você só fica falando de ação com o Datacom passada. Gente, toda hora eu estou fazendo vídeo com conteúdo sobre dividendos. A Datacom, se você perder essa, na semana que vem tem outra, na outra semana tem outra, de outra ação, de outra ação. Escolhe aí as suas ações preferidas e entre, não se importe com a Datacom. Se importe em acumular ações para receber os próximos dividendos. Porque não adianta você pegar a Datacom, comprar, receber o dividendo e querer vender. Pode ser que não dê certo essa estratégia. A ROME vai fazer o pagamento no dia 28 do 10 de 2021 e a quantia de R$0,23 está positiva também porque a ROME está custando mais barata e volta aí de R$19. A gente vai falar o valor exato em instantes. Então fica comigo até o final para saber mais aí da ROME. A gente vai fazer os cálculos na planilha mágica para você saber quanto de dividendos essas duas empresas já pagaram. Então fica aí que agora que vem a parte boa de cálculos. Mas antes de fazer os cálculos, deixa eu te apresentar aqui alguns dados da ROME e da Telefônica. Hoje a ROME está custando R$19,11. Ela teve uma forte subida neste ano. Olha, já subiu 89%, 89,77% nos últimos 12 meses. Uma subida bem considerável. A ROME tem um dividend yield acima de R$8,53. Se você não sabe o que é dividend yield lá no relatório, tem explicando tudo certinho. Não vou me aprofundar. Então vê lá que essa informação está disponível e de graça. Então valorização boa, dividend yield boa e o preço de R$19,00. Então quem entrou na ROME há 5 anos atrás chegou a comprar esta ação por, adivinha quanto? R$1,90. Olha que baratinho. Quem comprou lá em 2017 pegou a ROME a R$1,90, agora quase R$20,00. Olha só quanto que ganhou na valorização da cota. E também nos dividendos, que eu vou fazer o cálculo no final. Então fica até o final para ver os cálculos. Depois a Telefônica. A Telefônica custando R$42,87. Com dividend yield de 7,44%. 7,44% dividend yield. E valorização aqui de R$3,45. Então uma boa empresa também. Telefônica é uma ótima pagadora de dividendos. A ROME também está se demonstrando ótima pagadora de dividendos. Agora sim nós vamos fazer os cálculos. Tudo mastigadinho aí na planilha mágica da Petinvest. Peterson, como é que eu consigo a planilha mágica da Petinvest? Eu deixo de graça lá para o pessoal do Telegram. Então se você quiser entrar no Telegram, terá conteúdos de graça e exclusivos. Então eu separei os dividendos de ROME relativos a 2021. Está aqui ROME 3. Então em 2021 ela fez esses pagamentos aqui de dividendos e juros sobre capital próprio. Totalizando um total de R$1,63. Então durante este ano já, quem tem ações de ROME já recebeu R$1,63. Aí nós vamos aqui em ações. Por exemplo, quem tiver R$10.000 ações de ROME teria investido R$191.100. E com os dividendos já teria faturado neste ano R$16.300. Veja que nós estamos falando a ROME aqui desde janeiro até o mês 10 os dividendos. Então se você somasse os dividendos recebidos aqui, daria algo em torno aí de R$1.368,33. Uma renda mensal. O valor total é R$16.300. E olha só, R$191.100. É um valor de um apartamento. Apartamento em algumas cidades do Brasil. Tá? Então dá para melhorar aqui. Vamos colocar R$30.000 ações. Aí com R$30.000 ações a pessoa teria investido R$573.000. Estou arredondando aqui. Um dividendo aqui de quase R$49.000. R$48.900. Uma receita mensal aqui de R$4.075. Tá bom para você viver de dividendos com a ROME? Acho que dá, hein? Dá para raciocinar e viver de dividendos sim. Então, viu? Facinho, né? Agora a gente vai para telefônica. A telefônica, então, separei aqui os dividendos de 2021. Tá aqui os dividendos e os pagamentos. Se você quiser aprofundar, pausa o vídeo e olha com calma. Que totalizou aqui R$4,05 em 2021. Aqui juros sobre capital próprio e também dividendos. Aí com R$10.000 ações de telefônica, a pessoa teria investido R$428.700. Teria um total de dividendos aqui de R$40.500. E uma receita mensal de R$3.375. Tá bom? Tá bom, Petra. Mas eu queria um pouquinho mais. Vamos colocar então R$20.000 ações. R$20.000 ações. A pessoa teria investido R$857.400. Teria um total de dividendos já em 2021 de R$81.000. Totalizando aí uma receita dividida aqui de R$81.000 por 12. Daria uma receita mensal de R$6.750. Muita gente viveria muito bem com R$6.750. Uma vida aí de classe média. Tá joia? Te fiz raciocinar com esse vídeo? Espero que sim, hein? Viu que coisa boa receber dividendos? Cálculos feitos na planilha mágica. Então você já sabe quanto que você precisa. Eu gostaria que você comentasse nesse vídeo aí se essas duas ações apresentadas são boas pagadoras de dividendos. Responda com sim ou não. O que você acha? Eu acho que é sim. Eu responderia sim. Mas quero saber a sua opinião. Lembrando que tem um relatório aí da Levante. Parceiro do canal. Tá aí embaixo totalmente gratuito com as outras empresas. Tem mais nove ainda, hein? Se você gostou, compartilha esse vídeo. Deixa aí um joinha. E tem vídeo toda semana. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau.